Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu te ensino estratégias e táticas que tu pode utilizar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso, um investidor ou uma investidora sempre em alta? Aquele investidor que investe na bolsa de forma simples, com tranquilidade e ainda consegue lucrar tanto com a bolsa em alta quanto com a bolsa em queda. Com a bolsa em qualquer direção. E o tema do episódio de hoje é como estar sempre em alta sem entender nada sobre gráficos ou tendências da bolsa. Então vamos lá. O que são gráficos e tendências da bolsa? Deixa eu clarear isso para ti. Se tu já sabe, tu aguarda um pouquinho porque tem muita gente que está começando do zero e eu quero que a gente consiga alinhar totalmente o conhecimento aqui. O que são os gráficos da bolsa? Muitas vezes a gente enxerga aquele gráfico da bolsa. Primeiro, o que mostra um gráfico da bolsa? Aquele monte de... Tem alguns gráficos que são um candle. O que é isso? São velas, se chama, né? Que tem barras. Quando está subindo, são umas barrinhas verdinhas. Quando está caindo, são umas barrinhas vermelhinhas. O que isso significa? Tem outros gráficos que são em linhas. Mas o que isso significa, afinal? Basicamente, os gráficos da bolsa, a gente consegue identificar o quê? O preço de um determinado investimento com o passar do tempo. A variação do preço do investimento com o passar do tempo. Então, eu posso analisar, por exemplo, um gráfico de uma determinada ação, da ação do Banco do Brasil, por exemplo. Eu vou ver a variação de preço daquela ação com o passar do tempo. Aí eu posso analisar um ano, posso analisar uma semana, posso analisar um dia, eu posso olhar para 10 anos, enfim, qualquer tempo que eu quiser. Mas, basicamente, ele registra essa movimentação do preço de uma ação. E o que é uma tendência? Isso é um gráfico. Então, o gráfico, ele registra, ele marca a variação do preço do investimento. Quando a gente fala em bolsa, a gente tem uma familiaridade maior com as ações. Mas, foca nisso aqui, pega essa. Bolsa é muito mais que somente ações. Bolsa é muito mais que somente ações. A gente vai começar a falar muito mais sobre isso agora, a partir desse momento do aquecimento para a jornada sempre em alta. Beleza. Sabemos o que é gráfico. Agora, o que é uma tendência? Existem dois tipos de tendências, tá? Dois tipos de tendências. Existe a tendência gráfica e a tendência de previsão, o que eu chamo de tendência de previsão. O que é a tendência gráfica? A tendência gráfica nada mais é do que uma tendência formada com base no gráfico. Então, vamos lá. Por isso que eu te expliquei o que é o gráfico. O que é um gráfico? O gráfico é o que registra a variação do preço do investimento. Quando a variação do preço desse investimento, ele está variando, mas está indo para cima, diz-se que existe uma tendência de alta para aquele investimento, com base numa tendência gráfica. Com base numa tendência gráfica. Quando o preço do investimento está oscilando mais para baixo, se identifica que existe uma tendência de queda, uma tendência de baixa. Com base no quê? Uma tendência gráfica é com base no gráfico. Então, algumas pessoas dizem que a tendência é que a bolsa suba nos próximos 12 meses. A tendência é que a bolsa caia nos próximos 18 meses. Com base no quê? Quando eles fazem uma tendência gráfica, é com base no gráfico. Com base nessa movimentação de preços que esse investimento tem. Ok, esse é um tipo de tendência. Então, o gráfico aponta para onde vão o preço dos investimentos. Em tese. Não necessariamente é isso. Mas essa é a crença de quem usa a tendência gráfica. E tem também a tendência de previsão. O que é a tendência de previsão? A tendência de previsão é o que geralmente os analistas fazem. O que eles fazem? Eles analisam o cenário econômico, o que está acontecendo na economia, como que está o impacto dessa doença que está assolando o mundo, como que está o impacto do PIB, do país. Eles pegam vários indicadores e dizem a tendência é que a bolsa suba por causa disso, disso, daqui. A tendência é que a bolsa caia por causa disso, disso, daqui. Só que o que eu quero fazer você refletir a partir desse momento? O que o gráfico mostra? Será que faz sentido eu basear minhas decisões com base no gráfico? Sim ou não? Algumas pessoas vão dizer que o gráfico mostra tudo. Outras pessoas vão dizer que o gráfico não mostra nada. Outras pessoas vão dizer que, olha só, Cristiane, dá para ver onde já chegou. Ali, Rodrigo, a curto prazo, creio que sim, creio que não. Vamos lá. Existem dois grupos de pessoas quando a gente investe na bolsa de valores. O primeiro grupo são aqueles que fazem algo que se chama de análise gráfica ou análise técnica. O segundo grupo são aquelas pessoas que fazem análise fundamentalista. E eu vou te explicar qual é a diferença disso. O que é análise gráfica? Eu já te expliquei. É o tomar minhas decisões de investimento com base no gráfico. Faz sentido? Então, análise gráfica. Sempre que eu ouvi falar de análise gráfica, análise técnica, é a partir de uma análise feita com base no gráfico, no que aconteceu. Certo? E a análise fundamentalista é diferente. A análise fundamentalista, quando se refere a investimentos, quer dizer que o investidor está analisando o quê? O fundamento daquele negócio. O fundamento daquilo que ele está investindo. O que é o fundamento? Fundamento são dados que eu consigo extrair, dados reais que eu consigo identificar. E a partir desses dados reais, eu tomo minhas decisões de investimento. Por exemplo, vou te dar o exemplo de uma ação. Uma pessoa que faz análise gráfica, análise técnica, ela não vai querer saber da empresa. Ela não quer saber. Poxa, toda ação, vamos dar um passo para trás. Toda ação é o quê? É uma parte do capital social de uma empresa. Em português, é o quê? No momento que eu compro uma ação, eu me torno sócio de uma empresa. Eu me torno acionista de uma empresa. Então, eu também sou mais um dono de uma empresa. Aquela pessoa que faz análise gráfica ou técnica, ela não está nem aí para a empresa. Se é uma empresa lucrativa ou não. O que ela está fazendo? Ela vai olhar para o gráfico e vai identificar lá. Poxa, está subindo, está em tendência de alta. Então, se eu respeitar uma certa regra, se eu identificar um desenho gráfico aqui, isso aponta que vai subir ou que vai cair. E, pum, ela investe assim. Aquela pessoa que faz análise fundamentalista, o que ela faz? Ela não está nem aí para o gráfico. Ela não está nem aí para o gráfico. Ela analisa o fundamento daquele negócio. Porque ela percebe, ela entende, ela crê, ela acredita que, basicamente, o preço do investimento não vai ser direcionado por algo que já aconteceu, como algumas pessoas comentaram aqui, por algo que já aconteceu. Porque o gráfico mostra o quê? Até onde foi o preço do investimento? Agora, o que acontece a partir de agora? Como a gente vai saber? O grande segredo é que não tem como saber. É impossível a gente conseguir prever o que vai acontecer com o preço do investimento. E é justamente cada um usa das suas armas, das armas que acha mais correto, para conseguir tomar suas decisões de investimento. Só que aí, eu volto a te perguntar. Ok, o gráfico, ele mostra somente o que já aconteceu com o preço do investimento. Será que dá para eu extrair uma tendência de alta ou de queda a partir daí? Algumas pessoas disseram que sim, que mostra no curto prazo para onde vão os preços dos investimentos. Mas será? Sabe por quê? Olha só, vamos voltar um pouquinho na história. Na minha visão, nada ensina mais do que o tempo. Nada ensina mais do que a história. E se tu for analisar tudo o que já aconteceu, tu vai conseguir tirar uma conclusão. E a gente vai tirar essa conclusão junto. Por quê? Porque eu não quero ser o defensor de um lado ou o defensor do outro. Eu quero que tu chegue a uma conclusão de forma que tu consiga ser independente para investir o teu dinheiro. Consiga identificar o porquê que tu está fazendo cada coisa. Ao invés de só seguir recomendações, entregar o teu futuro para uma outra pessoa e replicar o que outras pessoas dizem que é o mais correto. Eu quero te dar a inteligência da coisa, tá? Então vamos pensar. Não vamos voltar muito longe, tá? Vamos voltar lá para 2006. Em 2006, o país, o Brasil, estava crescendo em uma velocidade absurda, gigantesca, muito grande. Alguém será que imaginava que em 2008 ia vir a crise que veio? Será que lá nos Estados Unidos alguém imaginava que o segundo maior banco do mundo poderia quebrar por causa de uma crise que ninguém conseguiu prever? Eu acho que não. A tendência era de alta clara. Lembra que tinha um monte de gente, talvez até que estivesse nessa, comprando imóveis naquela época, porque os imóveis estavam se valorizando muito forte. E quantas pessoas compraram imóveis e depois veio a crise e não tinham como se desfazer. Isso aconteceu tanto em 2008 quanto em 2014. Mas não vamos para 2014 ainda, vamos voltar um pouco. Teve uma grande crise, a Bolsa de Valores, as ações, a média das ações caíram 59% aproximadamente ali em 2008, de maio a outubro. E todo mundo naquele momento acreditava o quê? Qual era a tendência naquele momento? Era uma tendência de queda. A Bolsa estava caindo quase 60%. E a maioria das pessoas estavam o quê? Se desfazendo dos seus investimentos, não queriam saber mais de ações. Não queriam saber. Porque a maioria tinha entrado, por quê? Porque estava numa tendência de alta. E essa tendência foi quebrada. Só que em outubro de 2008, o que aconteceu? A Bolsa começou a subir, 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 sendo que em 2009 ela já voltou quase para o mesmo patamar. Não conseguiu chegar lá. Voltou quase para o mesmo patamar. Só que ninguém esperava. Por quê? Porque estava numa tendência de queda. E aí, a partir do momento que começou a subir pra caramba, em 2009, a Bolsa quase bateu lá, no mesmo lugar que estava em 2008, antes da crise. Só que, quando se imaginava que estava numa tendência de alta, o que aconteceu? A Bolsa começa a cair e a gente entra na maior crise da história republicana brasileira. Que durou, ficou naquela lenga-lenga até 2014. Em 2014, oficialmente, teve uma crise. Até 2016, foi a pior crise da história do Brasil. E as ações novamente caíram quase 50%. E aí, em 2015, ninguém esperava que algo pudesse acontecer. E do nada vem o quê? Um impeachment da ex-presidente Dilma, na época. Veio impeachment e a Bolsa começou a subir. E a Bolsa não parou de subir, subindo, subindo, subindo. Cada vez mais, mais pessoas começando a investir em ações. Até o fim de 2019, era um céu de brigadeiro. Claro que, antes disso, teve greve de escamanheiros. Teve vazamento de um áudio entre o ex-presidente Temer e o empresário José Batista. Teve a eleição do Trump, que também assustou o mercado financeiro. Várias coisas que a gente não consegue prever, elas começaram a acontecer. Veio várias situações, guerra comercial nos Estados Unidos e China. E aí, do nada, vem fim de 2019, início de 2020 e começa a acontecer a situação que a gente está vivendo hoje. Qual era a tendência em dezembro de 2019? Qual era a tendência da Bolsa em janeiro de 2020? Tendência de alta. Só que, qual é o grande ponto aqui? Será que tu precisa entender sobre os gráficos e as tendências para conseguir investir o teu dinheiro? A grande verdade é que, irmão, tu não precisa saber nada sobre gráficos. Tu não precisa saber nada sobre tendências, porque a tendência... Foca comigo, pega essa. Se puder, anota. A tendência em relação ao futuro, ele fala mais sobre o passado do que sobre o futuro. Vou repetir. A tendência que os investidores fazem em relação ao futuro, fala mais sobre o passado do que sobre o futuro. A gente, a gente não. A maioria das pessoas acredita que o que está acontecendo vai continuar acontecendo. Quer ver como é assim? Quando que tu decide qual investimento tu vai fazer? Onde que tu vai investir? Geralmente, a maioria das pessoas fazem assim. Elas veem, poxa, o que mais está rendendo nos últimos seis meses? O que mais está rendendo no último ano e nos últimos 12 meses? Poxa, aquela ação, pra caramba. Vamos investir nela? Ou, poxa, o fundo de investimento tal deu uma baita rentabilidade nos últimos seis meses. O dólar está subindo bastante, vamos investir em dólar? O ouro está subindo bastante, vamos investir agora? Aí, quando o dólar cai, quando uma ação específica cai, ninguém quer saber dela. Por quê? A gente fica olhando para o que já aconteceu e quer extrair aquilo que vai acontecer. Só que pensa comigo, vamos lá. Quando que é formada uma tendência com base no gráfico? Depois que o investimento já subiu, ele teve uma quedinha e já subiu de novo. Então, ele já subiu um bom bocado e depois disso eu vou começar a investir? Será que faz sentido? Eu vou acabar pagando muito mais caro por aquele investimento. Porque para eu identificar uma tendência, basicamente, o que acontece? Já tem que ter subido aquele investimento. Então, eu estou pagando mais caro por algo que eu poderia pagar bem mais barato. Mas como eu quero identificar uma tendência para eu conseguir investir, aí eu espero o investimento subir para depois eu ir lá investir. Só que quando eu invisto, depois que já subiu, já está mais caro do que estava anteriormente. Faz sentido para ti? Ou seja, uma tendência... Mais do que isso. Mais do que isso. Eu não ia ter que dizer ou seja. Pensa comigo. Qual é... 2017. Vamos voltar para 2017. Qual era a tendência... Lembra da reforma da Previdência? Foi aprovada? Lá em 2017 estava tudo certo para ela ser aprovada. Aí, do nada, veio o vazamento de um áudio entre o ex-presidente Temer e o empresário Joésio Batista. Então, basicamente, todas as reformas, não importa, eu não estou falando sobre aspecto político, sobre aspecto social, estou falando só sobre aspecto econômico, ou seja, investimentos. Não importa se a reforma da Previdência foi boa ou ruim. E eu quero te mostrar. Às vezes, um acontecimento que ninguém conseguia prever, faz tudo ser atrasado por um mínimo um ano. O que aconteceu? Estava tudo certo para, em maio, junho, ser aprovada a reforma da Previdência. Mas aí veio esse vazamento do áudio entre o ex-presidente Temer e o empresário Joésio Batista. E esse assunto morreu até passar mais um ano. E aí, voltar a se falar em reforma da Previdência e depois disso ser aprovado. Então, o que será que é mais forte? A tendência ou a realidade? A tendência ou o fundamento? O que é mais forte? A realidade. Porque a realidade, ela não está nem aí para a nossa opinião. A realidade vem e se impõe. E a realidade, o mais engraçado, é que ninguém controla. Por exemplo, em 2017 começou a guerra comercial entre os Estados Unidos e China. Alguém conseguia saber que isso ia acontecer? Basicamente, ninguém. Ninguém consegue prever quando uma coisa vai acontecer. Não tem como saber. Então, a partir daquele momento... Desde 2012, o ouro, por exemplo, o ouro estava caindo muito. Então, a partir de 2017, o ouro começou a subir e até hoje sobe enlouquecidamente. Sobe muito. Só que ninguém conseguiu prever. Daqui a pouco, o ouro vai começar a cair. E ninguém vai conseguir prever também. Não existe uma tendência que vai me dizer para onde vai o investimento. Quando eu foco em tendência, quando eu foco em analisar o gráfico para eu investir o meu dinheiro, eu estou sendo um investidor reativo. O que eu quero dizer com investidor reativo? Eu estou agindo com base em coisas que já aconteceram. Quando eu estou agindo com base em coisas que já aconteceram, eu estou atrasado. Além de eu estar atrasado, se eu invisto com base em uma tendência, eu estou pisando em um terreno frágil. Por que eu estou pisando em um terreno frágil? Porque a realidade simplesmente muda com o estalar de dedos, na base do estalar de dedos. E se eu estou investindo com base em uma tendência, eu vou perder dinheiro? Não tenha dúvida nenhuma disso. Ou seja, faz sentido eu seguir uma tendência? Sim ou não? Na verdade, não faz. Só que a maioria das pessoas gostam de seguir tendências. Sabe por quê? Porque isso dá uma falsa sensação de segurança. Certo? Pensa comigo. Olha isso. O que eu quero dizer com isso? Uma falsa sensação de segurança. Olha só. O mundo da renda variável, o mundo da bolsa de valores, basicamente é um mundo incerto. Concorda comigo? Então, a gente não tem como saber para onde vai o preço do investimento. Impossível. 100% impossível. Só que o ser humano, ele precisa estar dominando a situação. A gente precisa ter segurança naquilo que a gente está fazendo. E aí, a maioria das pessoas busca segurança da maneira errada. Que é seguindo tendências. Eu vou te explicar o porquê. Por quê? Olha só. Quando alguém te diz, te dá uma explicação que uma ação tem uma tendência de alta, tu fica, poxa, que beleza, faz sentido isso. Está subindo, pode ser que continue subindo, porque está com muita força. Mercado financeiro, tudo é fluxo. Aí são várias explicações que te dão. E aí, ok, essa é uma tendência de alta. Aí tu investe e fica mais tranquilo. Porque alguém te garantiu, alguém te disse que a tendência para aquilo é de alta. E tu foi lá e confiou, e tu acreditou. Por isso que tu gosta. Por que que tu fica acompanhando notícias sobre os investimentos? Por que que tu fica pesquisando toda hora sobre um investimento ou outro? O que aconteceu com uma ação? Por que que ela subiu? Por que que ela caiu? Por que que tu faz isso? Porque tu quer segurança. Tu quer saber o que está acontecendo. Faz sentido? Tu quer relaxar. Só que, na verdade, isso é o que eu costumo dizer. Isso não é... Imagina só que tu tem uma gastrite. Tu está tomando remédio só para passar a dor da gastrite. Tu não está curando a gastrite. Tu está te enganando. Tu não está tratando a gastrite. Tu simplesmente está tomando remédio para não sentir mais dor. O que que é essa dor? É a incerteza. Só que tu não gosta da incerteza. Se tu não gosta da incerteza, parabéns, tu é humano. Tu é humana. Todos nós somos assim. Só que a maioria das pessoas se entregam a seguir tendências para conseguir ter um maior senso de segurança nos seus investimentos. Só que, na verdade, essa é uma falsa segurança. Por quê? Porque tu está acreditando que aquilo que já aconteceu vai continuar acontecendo. Só que não necessariamente vai continuar acontecendo. Eu tenho na Riga aqui de 2008 a 2020 algumas coisas que aconteceram. Todas as inversões de ciclos, ou seja, quando a bolsa estava subindo, todo mundo achava que ia continuar subindo. A tendência era de alta. Só que chegou um momento que ela começou a cair. Ninguém adivinhou qual momento era isso. Quando ela estava caindo, todo mundo achava que era queda. Só que teve um momento que ela reverteu e começou a subir. E ninguém conseguiu adivinhar isso. A tendência era de quê? De queda, mas ela passou a subir. E aí, depois que ela subiu, virou a tendência de alta. E isso acontece com o passar do tempo. A gente não aceita uma coisa. Que o mundo é incerto por natureza. Que os investimentos, que a bolsa de valores, é incerta por natureza. E aí, a gente fica tentando encaixar esse mundo incerto em um gráfico. Tentando adivinhar o que vai acontecer analisando o gráfico. Faz sentido? Olha só. O gráfico mostra o que já aconteceu. Não o que vai acontecer. No momento que você investe em uma ação, em qualquer tipo de investimento. Não precisa ser necessariamente uma ação. Quando já está confirmada uma tendência de alta, quer dizer que você está comprando a um preço muito maior que você poderia ter comprado. Por isso que, ao invés de eu tentar encaixar um mundo complexo num gráfico, eu tenho que saber conviver, ou melhor, saber viver num ambiente de incerteza. O que eu quero dizer saber viver num ambiente de incerteza? Eu preciso parar de focar e tentar adivinhar qual o investimento que mais vai render agora. Qual o investimento que mais vai se rentabilizar a partir de agora. Por quê? Porque eu não vou saber. Ninguém vai saber. Absolutamente ninguém. Eu preciso ter a humildade suficiente de entender que não existe tendência nenhuma, em nenhum momento, e que eu nunca vou saber para onde vai um investimento ou outro. Por isso eu tenho que parar de focar em um investimento só. E eu tenho que começar a aplicar os meus investimentos de forma que eu ganhe dinheiro independentemente do que acontecer com a Bolsa. Como que eu faço isso? Como que eu consigo... O que eu tenho que fazer para eu conseguir ganhar independentemente da direção da Bolsa? Eu tenho que focar o quê? Olha só. Anota essa frase. Anota aí. Não importa o que acontece com a Bolsa dos Valores. Basicamente, não importa o que acontece com a Bolsa dos Valores. Não importa o que acontece com os meus investimentos a partir do que acontece com a Bolsa dos Valores. Repito. Não importa o que vai acontecer com a Bolsa. Não importa se a Bolsa vai subir, se a Bolsa vai cair. Não importa se as ações vão subir ou se as ações vão cair. O que importa é o que acontece com o meu dinheiro se as ações subirem. O que acontece com o meu dinheiro se as ações caírem. Aqui tem que estar a minha concentração. Se eu decidir investir, por exemplo, somente em ações, eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro quando as ações caírem. Se eu decidir, por exemplo, investir somente em fundos imobiliários, eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro quando os fundos imobiliários caem. Se eu, por exemplo, investir somente em títulos públicos, não está certo. Se eu investir somente em dólar, eu não tenho como ganhar dinheiro quando o dólar cai. Por isso, eu vou ter que combinar investimentos para eu conseguir realmente estar sempre em alta. Ou seja, eu vou analisar o gráfico, o que está acontecendo? Não, porque isso não importa. Isso não me diz nada. Eu vou analisar algum tipo de tendência? Não. Eu vou analisar o quê? O que é sólido? O que é sólido? Pensa comigo. Um gráfico, uma tendência, me informa algo que já aconteceu e não me diz nada sobre o futuro. Isso é frágil. Frágil como uma pena. Se eu pegar na mão, eu esmago e pronto. Do nada, acabou. Muda tudo. A realidade não está nem aí para a nossa opinião. A realidade vem e se impõe. Vem uma guerra comercial, muda tudo. Vem o vazamento de um áudio, muda tudo. Vem um impeachment, muda tudo. Absolutamente muda tudo a qualquer momento. A gente não tem controle nenhum sobre isso. Então, basicamente, o que eu tenho que analisar? O que é rocha? O que é sólido? E o que é rocha? E o que é sólido? São os fundamentos daquilo que eu invisto. Quando eu vou investir em uma ação, quando eu invisto em uma ação, quando eu compro uma ação, eu estou me tornando sócio da uma empresa. Faz sentido analisar o gráfico da ação ou a empresa? A empresa. Porque uma ação nada mais é que uma parte da empresa. Quando eu vou investir em um fundo imobiliário, faz sentido analisar o fundo imobiliário ou o gráfico do fundo imobiliário? O fundo imobiliário. Por quê? Porque o gráfico me diz o que já aconteceu, não o que vai acontecer. Então, poxa, aqui que eu tenho que focar no fundamento de cada tipo de investimento. O que acontece com o investimento quando esse outro sobe ou cai? Aí eu começo a fazer relações, eu começo a enxergar o que acontece com um em relação ao outro. E aí, a partir disso, eu consigo combinar investimentos e formar o que eu chamo de magar. A magar, quando tu monta pro magar, é o estágio que tu começa verdadeiramente a lucrar com a bolsa em qualquer direção. Então, em resumo, o que tu tem que fazer? Olha só, tu nunca escutou isso antes, eu tenho certeza. Mas tu tem que parar de estudar investimento. Para de estudar um investimento X. Poxa, faz sentido eu ler todo o relatório contábil de uma empresa? Todo o balanço? Toda a demonstração do resultado de uma empresa? Não. Por quê? Porque tu não consegue prever o futuro. Aquela empresa pode ter tido um baita resultado até hoje e pode tudo mudar. Poxa, faz sentido eu ler múltiplos relatórios sobre um fundo imobiliário para investir? Não. Para de estudar um investimento específico. E tem que saber como investir o teu dinheiro em uma ação? Sim. Tu não precisa ler todo o relatório contábil de uma empresa para conseguir identificar se é uma boa ação ou uma ação ruim para te investir. Também não é isso. Tu precisa focar onde? Na tua exposição aos investimentos. Como tu te expõe aos investimentos? Isso significa o quê? Não importa para onde vai a bolsa dos valores. Tu nunca vai saber para onde a bolsa vai. Tu nunca vai saber para onde as ações vão. Então, onde que tu tem que focar? Qual é o ponto? Importa somente o que acontece com o teu dinheiro a partir do que acontece com a bolsa dos valores. Se a bolsa sobe, o que acontece com o teu dinheiro? Se a bolsa cai, o que acontece com o teu dinheiro? Olha só, Luciano Fernandes, grande amigo. Exatamente. X não é FDX. É bem isso. É o que o Taleb nos ensina. Então, o que acontece com o teu dinheiro a partir do que vai acontecer? Tu não tem como prever o que vai acontecer. Não tem como prever. Então, tu tem que focar na tua exposição aos investimentos. Ou seja, o que acontece com o meu dinheiro a partir do que acontece com a bolsa, que eu não sei o que é. Ao invés de eu tentar transformar o mundo incerto, que é o mundo da renda variável, o mundo que varia em um mundo certo, olhando para o gráfico, tentando analisar tendências, achando que o gráfico vai fazer um desenho e vai apontar para onde vai o meu dinheiro. Não. Eu foco onde? No fundamento. No que é sólido. Não no que é frágil. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, deixa eu e outras pessoas saberem disso. Então, clica aqui embaixo em curtir, gostei, like, coraçãozinho, alguma coisa assim. Porque assim, além de tu me mostrar que tu realmente curtiu esse vídeo que te ajudou de verdade, as ferramentas, as redes sociais vão espalhar isso para outras pessoas que possivelmente só vão encontrar esse vídeo porque tu tomou essa ação. E se tu conhece pessoas que podem ser ajudadas, compartilha direto, manda em grupo do WhatsApp, só não deixa essa mensagem morrer aqui. Combinado? Além disso, aproveita e me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicos. Arroba marinovinicos. Certo? Porque toda quarta-feira, às 19 horas, rola uma consultoria gratuita. O que é isso? É uma live de perguntas e respostas de quem está ao vivo ali comigo. O pessoal entra, me manda as dúvidas nos comentários, eu respondo todas que eu consigo no tempo que eu tenho. Então, tu tem essa possibilidade, tu tem alguma dúvida que está te travando. Certo? Se tu quer dar um passo além e realmente imergir nos meus conteúdos para receber sacadas exclusivas, de forma praticamente diária. Contudo, que não vai mais para nenhuma outra rede social, entra no meu grupo no Telegram, que se chama Galera Sempre em Alta. Por quê? Porque para lá eu mando áudios. E sendo áudio, eu não preciso de eliminação, microfone, câmera, nada disso. Eu consigo mandar muito mais conteúdo. Então, se tu quer ainda, dar um passo ainda maior, estar mais imerso nesse mundo, o que é que tu faz? Se tu está me assistindo pelo YouTube, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se tu está me assistindo pelo Facebook, o link está nos comentários. Se tu está me assistindo pelo Instagram, entra no meu perfil no Instagram, arroba Marino Vinícius. Clica no link que está lá. Telegram e pronto, já vai estar dentro da Galera Sempre em Alta. É isso, a gente se vê no próximo episódio. Forte abraço e até mais.